Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog pro canal e esse vlog é de agradecimento aos 400 inscritos do meu canal. Gente, eu tô muito, sou muito grata a vocês que se inscreveram, deixaram um like, que comentam, tá bom gente? É gratificante tá subindo. Quando eu cheguei aos 50, foi uma alegria, imagina agora, um 400, né? E é isso gente, pra muitos não podem ser nada, mas pra mim já é uma grande coisa. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.